Então Ana se levantou Ela decide se levantar E pela decisão dela de se levantar Deus vai começar a mudar o quadro dela Deus vai começar a mudar a história dela Você percebe? Ela vai tomar uma atitude E o posicionamento de Ana vai trazer um milagre pra vida dela Eu preciso dizer isso aqui pra alguém Você vai passar a vida inteira chorando Você vai passar a vida inteira se oprimindo Se você não decidir no meio desse sofrimento Tomar uma posição Choro não resolve os seus problemas Ficar se lamentando, murmurando, reclamando Não vai resolver os seus problemas O que resolve o seu problema É você ter uma posição É um posicionamento diante de Deus, cara Você precisa se posicionar Enquanto você não muda Nada vai mudar ao seu redor Eu não tenho que ver o outro mudar pra mudar Eu preciso mudar Eu primeiro Pra ver as coisas que estão ao redor Mudarem Você tá entendendo o que eu tô falando ou não? Você não tem que mudar por causa de Penina Você não tem que mudar por causa de Eucana Você não tem que mudar por causa dos outros Você tem que mudar por causa de você mesmo Você precisa mudar Pra melhorar Pra arrancar isso aqui que tá dentro de você Pra tirar isso aqui que tá oprimindo a tua alma Se posiciona, cara É você que tem que mudar Eu não tenho que mudar por causa de Penina Eu não tenho que mudar por causa de Penina Eu não tenho que mudar por causa de Penina Eu não tenho que mudar por causa de Penina Eu não tenho que mudar por causa de Penina Eu não tenho que mudar por causa de Penina